É comum o gestor, o empresário, achar que os vendedores são motivados pelo dinheiro. Na verdade, o dinheiro vai proporcionar com que o nosso vendedor, com que a nossa equipe atinja as suas metas pessoais. Então, campanhas de incentivo, premiações são muito importantes para gerar motivação. Mas tem uma motivação que está relacionada à motivação interna do nosso vendedor, que é a motivação na qual está relacionada os motivos para agir. O nosso vendedor trabalha com a gente porque ele tem as suas metas pessoais. O quanto você pergunta, identifica quais são os sonhos do seu vendedor? Onde o seu vendedor quer chegar? E aí, motivar uma equipe é ajudar o vendedor a alcançar as metas pessoais. Consequentemente, atingir as metas da empresa, as metas de venda que vão proporcionar isso. Mas mais do que isso, eu diria que as pessoas precisam de feedback. Feedback, se for traduzir, é a retroalimentação, é o retorno sobre aquilo que ela está fazendo. Então, uma das coisas que motiva muita gente é o reconhecimento, é o direcionamento e o aplauso. Então, quando a sua equipe bate uma meta, é preciso parabenizar, é preciso reconhecer, é preciso usá-lo como exemplo. Por isso, no mundo das vendas, no salão de vendas, a gente tem o sino, que é um símbolo em que a gente comemora, em que a gente vai lá e pede para o vendedor bater o sino e nós damos os parabéns. As pessoas buscam reconhecimento. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso.